Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, dia 12 de julho, quarta-feira da décima quarta semana do tempo comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. É uma alegria ter você aqui, tá bom? Seja bem-vindo, bem-vindo a quem pela primeira vez nos encontra também nesse canal do YouTube. Quem me segue há mais tempo sabe, toda quarta-feira a gente tem missa votiva São José, seis da manhã e três da tarde, aqui no Santuário São José de Alto Piquiri. Você é convidado a nos acompanhar ou, quem sabe, dá tempo de você chegar por aqui também. E todo dia 19 de cada mês a gente celebra a missa do Impossível com São José. Portanto, na outra quarta-feira, a missa do Impossível com São José, daí às seis da manhã e às dezenove e trinta horas. E após a missa das seis da manhã, vai passar aí na tela para você ver o nosso tour, a nossa peregrinação pelas capelas. Melhor, nós vamos deixar depois da bênção do padre, o vídeo da nossa última peregrinação. Quem sabe você se anima a estar conosco e viver essa manhã de retiro e de espiritualidade que a gente faz aqui todo dia 19, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, Mateus capítulo dez, versículos de um a sete e diz assim, Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, então, narra a escolha dos doze apóstolos e a sua missão, o poder que Jesus confere à igreja nascente, né? Jesus então diz e dá a eles, né? Poder para, capacidade para, né? Poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e de enfermidade no meio do povo. E aí esses doze homens são convidados a fazer o que Jesus fazia, a fazer isso em nome de Jesus. E Jesus, que significa Deus salva, né? O nome Jesus, porque na Bíblia a missão tem sempre a ver com o nome que dá origem a isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, Moisés. Moisés significa salvo das águas. Qual que vai ser a missão dele? Abrir o mar vermelho, né? O grande profeta Elias. Elias significa o meu Deus é Yavé. E esse foi a missão dele, testemunhar a todos que só Javé, só Yavé é Deus, né? Sobretudo quando ele vence os profetas de Baal. Jesus significa Deus salva, salva, né? Do pecado, redime o ser humano. Portanto, esses doze estão recebendo o poder para ser um Deus salva na vida das pessoas. E aí a gente vê que Jesus os envia em vista dos irmãos, dos próximos. A vocação, ela tem sempre esse lado comunitário, né? A plenitude da missão cristã está em relação ao oferecimento de si, em relação aos irmãos e as irmãs, né? E hoje aqui nós vamos começar, então, com esse capítulo 10 de São Mateus, que vamos ler, inclusive, amanhã, né? E deixa eu só conferir aqui, depois de amanhã ainda, esse aqui é como que o sermão da missão. Nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus fez o sermão da montanha. Então, aqueles que ouviram o sermão da montanha, bem-aventurados, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E todo aquele estilo de vida, de santificação, que estão nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, agora no capítulo 10 vão ouvir um outro sermão, o sermão da missão. Então, de algum modo só pode fazer missão, só pode querer evangelizar quem entendeu as bem-aventuranças, né? E o estilo cristão de viver nesse mundo e viver a vida, que estão nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, que sempre vale a pena a gente ler, reler, pegue a sua Bíblia, leia lá, o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Quem entende aquilo, quem deseja aquilo, quem busca viver aquilo, que estão nesses três capítulos, os 5, 6 e 7, os capítulos do evangelho de São Mateus, podem agora, então, ouvir o sermão da missão. Então, Jesus dá poder e autoridade para fazerem o bem, para vencer o mal espiritual, o mal físico. E aí vem a lista dos 12 apóstolos, né? Aqui está o fundamento da igreja, o povo de Deus que era feito de 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel, agora tem 12 novos patriarcas, vamos colocar assim, né? Na figura, na pessoa dos 12 discípulos. E aqui já está o mistério da igreja. A igreja que é ungida para expulsar demônios, fazer o bem, tem dentro de si homens pecadores, homens que ainda vão se santificar e homens que vão trair. Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Que coisa triste, né? Receber um chamado tão grande para vir a ser e terminar sendo o traidor de Jesus. Veja, esse é o mistério da igreja, o pecado que está dentro dela. A igreja é santa, mas dentro dela tem os pecadores, tem o Judas que traiu. Mas ela é santa porque é de Cristo. Ela é santa e tem o direito e o dever de evangelizar porque é mandato de Cristo. Mas se a gente não cuida, irmãos e irmãs, a gente recebe o dom da fé, a gente começa a caminhar com Jesus, mas termina vindo a ser o que traiu, né? O que traiu a missão, o que traiu o propósito, o que traiu Jesus Cristo. Que Deus nos livre, né? De tal tragédia. Mas se a gente não cuida, meus queridos, é isso que vai acontecendo conosco. E aí Jesus vai dar uma ordem àqueles 12 primeiros. E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente pode se esquecer ou não saber que no tempo de Jesus, assim como hoje tem católico não praticante, no tempo de Jesus tinha judeu não praticante. A gente lê a Bíblia e acha que todo mundo ia ao templo, todo mundo ia na sinagoga. Não. Sempre que você vê Jesus, por exemplo, no templo, na sinagoga, não eram todos os que deviam estar ali que estavam ali. Tinha muita gente que não ia porque chegou visita, porque eu não fui com a cara do cara lá, porque eu tô magoado, porque eu tô cansado, porque tá calor, porque eu rezo em casa. Esse tipo de picaretagem sempre teve no mundo, né? Então, as ovelhas perdidas da casa de Israel, perdidas porque não praticam a fé e os mandamentos, perdidas porque sofrem suas enfermidades e os seus contratempos espirituais, né? Mas Jesus convida os discípulos, então, a terem um olhar sobre aqueles que são da casa de Deus, né? Que tem a filiação, mas não vivem como filhos. Ir primeiro, ir antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a grande missão de cada um de nós, meus irmãos, evangelizar os que foram batizados, mas não foram evangelizados, né? Claro que a gente deve evangelizar a todos, mas você deve conhecer tantas pessoas que se enquadram aqui, ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Católicos só de nome, cristão lá, meio solto no mundo, né? E Jesus tá dizendo, vá a eles também, né? Evangelize esses também, partilhe a palavra com esses também, porque são ovelhas, porque são filhos, porque são membros, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel que incomodam o coração de Jesus, né? Que faz doer o coração de Jesus. Deveria fazer doer o nosso também esse zelo pela casa de Israel. Portanto, esse zelo pela igreja, esse zelo pelas nossas comunidades, né? Que às vezes a gente vai vendo que vão se enfraquecendo, que vão se diminuindo, se esvaziando, dentro de uma convicção que nunca pode nos faltar, de que quando alguém vai se perdendo da igreja, quando uma ovelha vai se perdendo a casa de Israel, ela está sim se perdendo de Deus. A impressão que tem é que muitos de nós olhamos pra quem está fora da igreja e no fundo a gente pensa, ah, tanto faz tá fora como tá dentro. Bom, se tanto faz, significa que quem tá dentro também já não sabe por que tá dentro. Então, Jesus tá dizendo, vocês veem tantas ovelhas perdidas da casa de Israel, são nossas. Isso não incomoda? Isso não questiona? A gente não sente vontade de fazer parte da solução, do remédio disso, né? A gente não sente vontade de que essas pessoas voltem a ter pastor, porque se são ovelhas perdidas, se perderam do bom pastor que é Jesus. Não nos incomoda o coração ver que pessoas não amam a Cristo e que não são, não vivem amizade com ele? Não nos incomoda ver que tantas pessoas sofrem justamente porque não tem Deus, porque não tem Jesus e o Evangelho? E aí cada um de nós é chamado a entender que todos nós temos poder e autoridade para evangelizar. E a palavra de Deus tem força de derrubar todo o espírito maligno e tudo aquilo que se levanta contra o anúncio do Evangelho. E aí Jesus diz, e em vós caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, Deus está perto. O reino dos céus está próximo significa Jesus está perto do ser humano. O reino dos céus está próximo significa a vinda gloriosa do Senhor está próximo, né? O reino dos céus está próximo também significa que o estabelecimento desse reino, que vai passar por um julgamento, também está próximo. Portanto, a gente precisa se acertar com Deus. Mas essa expressão, o reino dos céus está próximo, é uma expressão de esperança, de alegria. É Deus, é Jesus nos convidando e ensinando o ser humano, se você der um passo, se você estender a mão, você vai entrar no reino dos céus. Não só depois que morre e vai para o céu, mas entrar no reino dos céus significa entrar na amizade com Deus, entrar na perspectiva de Deus para essa vida, entrar num novo modo de viver enquanto se está ainda nesse mundo, né? Para que um dia, sim, possamos entrar no reino dos céus, né? Na vida eterna. E antes de terminar a homilia, a primeira leitura de hoje, que eu não vou comentar agora, Gênesis capítulo quarenta e um, é quando José do Egito se torna o governador. E aí, naquela fome, todos iam ao faraó e o faraó disse, ide a José, fazei o que ele vos disser. Hoje é uma quarta-feira. Na igreja, quarta-feira, é sempre um dia votivo à memória de São José. A gente vai ter missa seis da manhã e três da tarde, você pode acompanhar pelo YouTube, toda quarta-feira a gente tem a missa votiva São José, aqui no nosso santuário, São José de Alto Piquiri. E todo dia dezenove, a gente também celebra São José, aí às seis da manhã e às dezenove e trinta horas. Sobretudo nessas missas do dia dezenove, tem vindo gente do Brasil inteiro. Nós, não importa o dia da semana, às vezes dá mais, dá menos, né? Mas sempre tem. Quarta-feira que vem, dia dezenove, eu quero convidar você, se você vai ouvir a homilia da missa, né? Você vai ver que o padre vai comentar e a primeira leitura. Ide a José, ele vos dirá o que fazer. E era da mão lá de José do Egito, né? Que o povo recebeu o pão que o salvou da fome. Do glorioso São José, a gente recebe Jesus o pão da vida. Ide a José. Então, quero convidar você toda quarta-feira e todo dia dezenove. E ao dia dezenove, após a missa das seis da manhã, a gente tem uma manhã de retiro aqui. E esse retiro é feito indo e peregrinando as nossas capelas. Eu vou dar a benção. Se você puder ficar mais dois minutinhos conosco, vai ter um vídeo já na sequência, mostrando pra você como foi o último dia dezenove. Que foi uma benção, como todos têm sido. E você é nosso convidado a vir até José. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe, me ensina a confiar. Ensina-me a ter fé em Jesus. Mãe, me ensina a esperar. Estar aqui neste lugar, presencialmente, pra mim já é um milagre. Aqui agora, nessa capela, foi falado sobre a espera, entregar a espera pra Nossa Senhora, a espera em Deus. Eu vim deixar aqui os meus medos, deixar aqui a minha ansiedade e tomar posse da mesma coragem que me trouxe aqui. Ganhamos de presente de aniversário. Está aqui um dia que vai ficar pra sempre. É inexplicável o que a gente tá sentindo aqui, o que a gente tá ouvindo. É só vindo mesmo pra saber. Bora todo mundo. Salta o pequenininho, gente. Infinitamente melhor do que eu imaginava que fosse. As pequenas coisas, eu observo muito isso. O simples, né? O simples realmente me encanta. As capelas são lindas, lindas, cada uma mais encantadora que a outra. Não é uma viagem perto, que foi o nosso caso, que foi muito cansativo, mas assim, tô com vontade de falar de Jesus pra todo mundo, de pedir pra todo mundo vir aqui. Bom, estar aqui e poder participar, celebrar junto com ele, pra mim foi uma benção. Nós nos transbordamos, né? Vamos dizer assim, de alegria, de graças, realmente. Não era tão próxima mesmo a São José. E estando aqui, realmente, acho que parece que a gente se sente mais forte a presença dele. Vou indo embora, assim, cheia.